Música Quinta-feira, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas que nos acompanha aqui ao que faço nesse feriado E hoje eu tenho presença ilustre aqui no programa da comunidade, ela mesmo, Mariana Rocha aqui comigo hoje Eu estou de volta contigo hoje pra fazer muita brincadeira, hoje é dia das crianças, é dia da padroeira Do Brasil, Nossa Senhora Aparecida que nos abençoe, derrame muitas bênçãos, nos proteja né Bruno Fonseca Amém, aos fiéis que acreditam, é muito importante, é muito importante esse feriado aí a gente ficar na sintonia na verdade com Nossa Senhora de Aparecida E hoje tem aniversário, aniversário de muita gente especial aqui Muita gente, Marcela Dias, nossa executiva de vendas da TV em Tempo, está aniversariando hoje A gente começa, olha Marcela que linda, um grande beijo pra você Olha, ela desafiou a gente viu, nosso diretor está falando que a gente não ia mostrar a foto dela Está aí, lindíssima Marcela, que faz um trabalho espetacular aqui na TV em Tempo, toda intensa Parabéns, muitos anos de vida pra você, viu? A positividade, parabéns pra você, viu? Que você continue fazendo esse excelente trabalho aqui na TV em Tempo Agora Daniel, mostra ali ó, mostra ali ó, Eduardo Asfora, nosso diretor executivo aqui do Jornal em Tempo Dez quilos de esquina Dez quilos e meio Dez quilos e meio, dez quilos e meio, dez quilos e meio, aí a querida Moara A primeira dama do lado, né? Arrasou Olha aí ó, parabéns que você continue sendo esse profissional de excelência aqui da TV em Tempo, viu? Que a gente troque muita... A tarde a gente está junto A tarde a gente está junto, né? Está preparando o Jets aí do rosto, viu? E hoje é dia das crianças, a gente vai mandar beijo pro montão de crianças aqui, né Bruno? Tem uma criança ali chegando, em Januário ali ó, olha o Januário aí ó, mostra ali ó Januário Criançal né, criança adulta A gente vai mandar os beijos, olha aí o Januário como está inserido hoje, né? A gente vai mandar os beijos daqui a pouco Mas hoje a gente começa o programa também falando do que é notícia aqui na cidade E olha só, dois homicídios são registrados aqui na capital Um deles foi de mecânico, no Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus Destaque de polícia, você confere aqui no programa da comunidade E a polícia recaptura um coragido do compagem acusado de matar seis pessoas aqui no Amazonas Seis pessoas, gente, ele teria ligação a uma facção criminosa E olha só, a universitária é presa depois de comprar uma moto roubada E um site de vendas e trocas na internet, mais um golpe Lá em Parintins, as autoridades estão preocupadas com o crescimento dos casos de violência contra mulheres e crianças São registrados lá na cidade em média de 10 a 15 casos por semana Quase 2 mil casos de sínteses foram registrados esse ano só aqui em Manaus Por isso foi lançada uma campanha de prevenção Crianças e as gestantes são o alvo, viu Mariana? Olha, como nós dissemos, hoje é dia das crianças, também dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida E o canal dos fiéis católicos presta homenagens à santa, né? Desde o início da manhã, tá aí as imagens na sua tela da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida Muito importante essa data, né? Para os fiéis, hoje sensibilizado, aí o Brasil inteiro, na verdade, né Mariana? Porque ela é a Padroeira do nosso Brasil, dos pescadores, fez milagre e continua fazendo milagres Aqui que são testemunhados pelos fiéis É nesse ritmo de muita, de muita sintonia, de muita fé, né Maris? Com certeza Que a gente começa o programa da comunidade, chega junto, porque o agora já começou Olha só, que coisa linda, né? A gente começa prestando também as nossas homenagens à Nossa Senhora Aparecida, né? A nossa repórter Priscila Gama, nossas equipes já estão na rua desde o início da manhã Acompanhando essas homenagens feitas pelos fiéis católicos que começaram bem cedo hoje, viu Bruno? Bem cedo pelas ruas, né? Os fiéis indo à igreja, né? Pagando promessa e hoje tem procissão, né Maris? Sim, sim, vamos ver aqui com a Priscila Gama como é que estão essas homenagens no Santuário de Aparecida Na tela do agora, Priscila Gama, bom dia Isso mesmo Mariana, olha, a programação começou bem cedinho nesse feriado do dia 12 de outubro Às 5h30 da manhã teve a carreata com a imagem da Nossa Senhora de Aparecida Em seguida teve o café da manhã partilhado Às 8h da manhã iniciou a missa solene E nesse momento a gente vai acompanhar aí a realização da liturgia eucarística, né? A missa está sendo presidida pelo padre Ronaldo Mendonça E a mensagem de hoje foi em relação aos 300 anos do jubileu da aparição de Nossa Senhora de Aparecida Lá no Rio Paraíba do Sul, encontrada aí a imagem por pescadores Logo em seguida deve ser realizada a missa em homenagem às crianças Mas nesse momento eu vou pedir para o nosso cinegrafista Maurílio Rodrigues Mostrar um trecho da missa solene Que por sinal está lotada Muitos fiéis compareceram, tiraram esse primeiro momento Para agradecer, para tirar esse momento separado da espiritualidade Vamos acompanhar Muitos fiéis Então tá aí, esse é um trecho da Missa Solene que vocês estão acompanhando, né, só para lembrar, logo em seguida deve ser realizada a Missa das Crianças. Para quem está em casa acompanhando, não conseguiu comparecer aqui no Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, que fica aqui no bairro de mesmo nome, também deve aí dar tempo ainda de participar do Terço Mariano, que deve ser realizado ao meio-dia. E durante a tarde, a tradicional, né, procissão, às 5 da tarde, são esperados pelo menos 10 mil fiéis. E para encerrar essa programação do feriado do Dia das Crianças, né, da Padroeira do Brasil, da Nossa Senhora de Aparecida, a Missa Campal, às 6 da tarde, que deve ser presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Mariana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila Gama, falando com a gente aí do Santuário de Aparecida, e a gente continua falando da Nossa Santa, que é a Padroeira do Brasil. Tenho entrevistado muito especial hoje, Frater Sandro, por favor, Frater, missionário, redentorista, está aqui conosco. Muito bom dia, muito obrigada pela sua presença. Para falar um pouco de Nossa Senhora Aparecida, são os 300 anos de aparição da Santa, que é a Padroeira do Brasil, não é mesmo? São 300 anos de muitas graças, muitas alegrias. Maria que nos indica Jesus como o redentor da humanidade. Então, 300 anos a nível de Brasil, e nós aqui de Manaus estamos celebrando 10 anos de santuário. Se Maria aparece, três pescadores resgatam a imagem no Rio Paraíba do Sul, lá em São Paulo, traz para nós também essa realidade aqui, para a Grande Amazônia, tanta água que nós temos aqui. Então, existe uma ligação, lá 300 anos de graça, que trouxe para nós aqui esse santuário, que também comemora agora 10 anos de vida, de caminhada e de missão aqui na Arquidiocese de Manaus. Frater, é impressionante a gente ver aí as imagens da igreja, do santuário de Aparecida, lotada de fiéis, né? As graças alcançadas, as manifestações de fé. Eu acompanhei muitas procissões, tanto trabalhando, quanto indo com a minha família de Nossa Senhora. A gente vê que realmente a fé faz milagres, não é mesmo? Exatamente. Hoje, desde as 5 da manhã, nós estamos lá, acolhendo os romeiros, lá no santuário, e vem muita gente com experiência de fé rica, que faz com que a missão do santuário, que é a casa da mãe que acolhe os romeiros, torne essa fé mais viva, mais ardente, e sempre nós estamos partilhando essa graça. Nossa Senhora indica sempre a Jesus, o nosso Salvador. O que fez de Aparecida uma santa? A fé do povo. Três homens simples saíram para pescar e, de repente, encontram a imagem, depois a cabeça, pessoas de fé muito simples. E a imagem de Nossa Senhora Aparecida representa a figura da mãe, que acolhe os filhos, e essa devoção cresce justamente porque foram pessoas simples, que acolheram, que receberam, e a gente dá isso como um milagre. Por quê? Porque foram de mãos vazias e, com o encontro da imagem, encontraram peixes e abundância. Então, o milagre acontece. Foi nesse momento que eles encontraram ali a imagem de Nossa Senhora, né? Antes não tinha nada no barco. Depois que encontra a imagem, o barco só falta virar porque enche, transborda, e ali acontece o milagre de Nossa Senhora Aparecida. E desde lá até hoje, ela continua fazendo milagre. Ela continua fazendo milagre. Se nós fôssemos enumerar aqui o tanto de milagre, nós ficaríamos aqui o dia todinho conversando. Olha, nós começamos aí, a Priscila Gama mostrou pra gente, já a programação desde o iniciozinho da manhã, mas ainda tem muita coisa por hoje ainda, né, Prata? Quem está em casa ainda pode se programar pra fazer aí as suas manifestações de fé no santuário. O que teremos hoje? Tem sim. Você que ainda não veio, pode, lá que nós estamos esperando você. Agora, meio-dia, vamos ter o terço, o santo terço com todos os Romeiros que chegam. Às 14 horas nós teremos o ofício da Imaculada. E às 4, nós, redentoristas, estaremos lá no santuário, acolhendo todos os Romeiros, já nos preparando pra às 17 horas acontecer a grande e esperada procissão de Nossa Senhora Aparecida. Ali nós acolhemos gente de todos os lugares aqui do nosso querido Amazônia. Esperamos em torno de 80 mil pessoas, todos os anos sempre passa um pouco desse número. É uma grande multidão que vem louvar e vem dizer adeus. E às 16, 18 horas, desculpa, nós vamos ter a Santa Missa com muitos padres da Arquidiocese, celebrada pelo nosso arcebista, o Conselho Castriano. Sai de onde então, Prata? Sai do santuário e percorre... Lá da igreja, Aparecida, né? Exatamente, da frente do santuário. O percurso é grande, mas nós vamos... Depois, na Rua Lateral, nós teremos ali a Missa Campal, onde vai agrupar todo mundo que participou dessa caminhada. Muito obrigada. A procissão é às 17 horas. Às 16, nós vamos acolher todos os romeiros, preparando-os para a grande caminhada. E logo em seguida, a procissão tem a Missa, né? Com o arcebismo está feito o convite e é com as imagens de Nossa Senhora Aparecida que a gente agradece a presença do Prater aqui. Muito obrigada. E a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Sai daí. Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feliz... Mesmo feliz...